Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Diz pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Ver que a nossa história tá começando Dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no peito De te amar De te amar Diz pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai respirar Diz pra mim que a nossa história tá começando E se você não vier Eu não vou aguentar Se você demorar De tristeza eu vou chorar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no peito Não dá pra não pensar em você Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar em você Tentão para não ir Estar em você Ou, 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 ou 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 Ou, ou Ou, ou Na 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 na